E aí, rapaziada, tô falando aqui, alabem rei de Oxalá, alabem Igor de Xapanã, alabem Igor de Xapanã aí, presidente, fazendo esse vídeo pra vocês aí, pra, pro pessoal aí que, que tem, que quer um pouco mais leigo, ou que tem um pouco mais de dificuldade pra apertar o tambor, a gente vai passar aqui o jeito que a gente aperta os nossos, e aí, tipo assim, ó, a gente, tô pra dizer pra vocês que vai ficar uns dois meses, se apertar assim, vai ficar uns dois meses bom o tambor, a gente vai fazer um vídeo depois do Igor tocando um pouquinho, ele vai ficar bem apertadinho, eu não vou te dizer que vai ficar uns dois meses assim, vai ficar de dois a três meses, eu não vou te dizer que vai ficar uns dois, três meses assim, ele vai, é que tem diferença, ó, do Xox, tem diferença do Xox pro grave, ele vai ficando grave, vai ficar, vai ficar um grave bom, entendeu, com o snap, vem o marcadinho, tudo certinho, depois vai apertar aí e vai mostrar pra vocês, rapaziada, vou falar pra vocês aqui, ó, primeira corda, e aqui tá a segunda, segunda aqui e a terceira, vai pegar a terceira, passar por dentro dela, aqui na última, deu uma puxadinha, ó, passou por dentro dessa daqui pra ficar trancadinha, vai ficar assim, ó, puxou, puxou aqui, ó, e assim sucessivamente, vou puxar pra vocês verem aqui pra negócio, né, deixa eu tirar isso aqui, ó, vai ficar assim, ó, pra soltar que ele não solta, ó, ó, aurelia que tu fez aqui, ó, um nozinho pra não soltar aqui, entendeu, entendeu, e assim nós vamos indo, você vai voando sucessivamente, a terceira corda, essas próximas aí só não, não precisa vocês passar por baixo ali pra trancar, né, pessoal, só, só duas voltinhas, deixa ali soltinho, vai puxar na corda, e assim sucessivamente, gente, aquela, aquela trancadinha ali que o Igor deu ali, pessoal, na, na primeira, é sempre bom vocês fazerem na primeira e na, e no último nó, assim, que daí tranca, entendeu, isso aí, exatamente isso, e aí assim ele vai gravar mais uns dois, três aqui, aí depois ele vai terminar aqui rapidinho, a gente vai fazer um videozinho dele tocando aqui pra vocês, pra vocês verem como é que ficou o som, e como é que vai ficar durante dois meses, três meses, e depois ele vai dar uma xoxada, claro, não uma xoxada, ele vai ficar grave, mas com o snap definido, isso, e se vocês quiserem pessoal, comenta aí pra nós aí, ajuda nós aí, se vocês quiserem, a gente quiser, se vocês quiserem, até daqui um, daqui um tempo, a gente, a gente não vai soltar ele, a gente não vai mexer nele, aí daqui um tempo a gente pode fazer um outro video tocando, pra vocês verem como é que ficou o som, como é que ficou, com esse mesmo aperto, daqui uns dois meses, nós vamos tocar nele pra vocês verem, como é que vai ficar o som. Bom, vocês veem que nós não apertemos e não fizemos nada. Aqui é recém a primeira volta dele, nós montamos ele agora, a pouco, montamos de novo, volta aí, eu viro aí um pouquinho o Igor, pra nós mostrar pra eles como é que tá ficando. Ele apertou e vai ficar assim. Aí ó, vai ficando assim, aí a gente, ó como é que tá ficando. Aí o Igor, o Igor vai terminar aqui agora, e depois a gente vai mostrar aqui ele todo, todo apertado como é que vai ficar, e depois a gente vai fazer mais um videozinho do, do, de como ficou o som dele, tá? Abraço. Mãe, tamo junto rapaziada. Aí ó rapaziada, voltando aí, Tô terminando aqui, Tô terminando aqui, o aperto. Ó, tá só duas, vai terminar elas. Vai terminar aí agora, pra nós, ver como é que vai ficar. Primeiro aperto, nós desmontemos agora, e desmontemos de novo. Rapaziada, aqui eu vou falar uma coisa pra vocês, tem gente que termina nessa aqui ó. sabe? Mas e o Igor? Não termino nessa aqui. Eu puxo toda ela, toda a corda, segura lá. Puxo essa, e puxo essa aqui ó. E aqui eu faço assim ó. Que nem a primeira. Que nem a primeira. Entendeu? Entendeu? Eu não vou puxar essa primeira, que eu vou mostrar pra vocês como é que ficou o som. Primeira resposta. Rapaziada, falar com vocês aí ó. Eu não terminei a volta, não puxei a última ó. Não puxei a última, a última tá solta. Não puxei a última, vamos ver a resposta. Respostinha, pra vocês verem como é que ficou. Uma volta só. Lá pode bater. Top. E te dou garantia. Dois meses apertado assim. Depois do segundo mês, terceiro mês, ele vai dar uma xoxada, mas vai ficar com o slefe. O slefe... A gente vai voltar, a gente vai voltar aqui ó. Vamos voltar daqui um mês, um mês, pra não demorar muito. Um mês, a gente não vai soltar, a gente não vai mexer nele. Vai voltar daqui um mês, com ele assim, e vamos bater nele. mostrar e fazer um videozinho, pra vocês verem como é que ficou. Esse é o som que ele tá agora. Tamo junto. Um abraço a todos. Deixa o like. Compartilha. E é nóis. Se inscreve aí no canal. Se inscreve no canal aí. que em breve tem novidade. Tá? Fechou?